Game Over E o Super Smash Bros, esse jogo da Nintendo que pega todos os personagens, muitos personagens e coloca ali numa arena com 4 pessoas pra lutar entre si, com vários poderes e muita diversão que tem que jogar os carinhos pra fora. Beleza, ele foi lançado pra 3DS no mês passado, em outubro e dia 21 de novembro agora vai ter a versão pro Wii U. O pessoal tá esperando, muitas vendas, muita especulação e tudo mais. Beleza, agora na versão 3DS tem uma questão de banimento dos jogadores. Como que o cara faz pra ser banido? Primeiro, se ele ficar saindo da partida, ele é banido, mas coisa curta, de 15 minutos mais ou menos, uma banição grande. E se ele começar a atacar só um personagem também, tipo, se todo mundo vai lá e ataca só um personagem, também é banido, por 15 minutos. Coisa simples pra que o jogo seja equilibrado, pra que incentive você a bater em todo mundo e não só no carinha. Beleza. Agora um personagem, um personagem de um jogador foi banido por 136 anos. Verdade, cara, apareceu lá, você está banido. Tempo de 136 anos. O que que esse cara fez, cara? Imagina, por que banido por tanto tempo? Na verdade é um erro do jogo, é um glitch que não foi identificado ainda por que que aconteceu isso, mas foi constatado e a Nintendo não se pronunciou ainda sobre isso. É lógico que ela deve lançar uma atualização, ou dar um jogo pro cara, ou dar uma conta, alguma coisa assim. Porque não é justo, 136 anos, o cara fez o que? Fez, sei lá, fiquei pensando num crime terrível, mas não veio nada na minha cabeça. Talvez latrocínio, roubo seguido de morte. Você já reparou que toda vez que fala na TV, é, não sei o que, foi acusado de latrocínio, roubo seguido de morte. Toda vez que fala latrocínio, explica que é roubo seguido de morte. Por que só não fala latrocínio, só não fala roubo seguido de morte, tem que falar todas as duas coisas. Tá, isso aqui é um desabafo. É que nem falar, é, foi um crime culposo, aquele que não tem intenção de matar. Por que só não fala que não tem intenção? Mas beleza, não vem ao caso. Então, esse cara, mais do que qualquer outro criminoso, foi condenado a 136 anos. Pensando aí pela expectativa de vida das pessoas na Terra, o cara, acho que não vale jogar 3DS na vida. Mas vai ser corrigido. Em breve, com certeza, vai ser corrigido.